Fala pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como ativar a função NFC no teu celular Android, isso mesmo. Eu vou te mostrar o passo a passo completo, por isso já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial. Para você que não sabe, essa função NFC, ela te possibilita fazer pagamentos por aproximação usando o teu smartphone. E galera, é o seguinte, muita gente não sabe, mas essa função, ela costuma vir aqui nos celulares, mas vem desativada e para você ativar é muito simples. Em outras situações, a pessoa tenta passar o NFC através aqui do celular, não consegue e galera, possivelmente o teu celular esteja com essa função desativada, beleza? Então, para você ativar é muito simples, entra aqui nas configurações do teu celular, em seguida procura por conexões e você toca aqui pessoal, em NFC e pagamentos sem contato. É só ativar e a partir de agora você pode realizar pagamentos por aproximação com o teu smartphone, beleza? Então, outra dica para vocês, é você entrar aqui nas configurações, clicar na lupinha e pesquisar por NFC, pesquisa aí NFC. Adriano, pesquisei e não encontrei, porque possivelmente o seu celular não tenha essa função. Se aparecer NFC e pagamentos sem contato, se aparecer desativado, você ativa e está tudo ok. Então, é dessa forma que você ativa o NFC no teu celular. Um forte abraço e até o próximo vídeo.